Na última aula, criamos a subrotina Exibir Grid para que ao salvar um vendedor ou atualizar, ele seja exibido automaticamente dentro do Grid. E ao carregar e formular também, esse processo seja realizado. Só recarulando, ao clicar no botão Vendedor, observe os dados já sendo exibidos. Uma importante ação que vocês podem estar utilizando dentro do Grid é ao clicar na coluna. No nome da coluna, do código no caso, ele ordena também, utilizando aquela opção que já definimos no começo, de reorganização ou classificação da coluna do Grid. Então, no vendedor, recapitulando, quando nós criamos o UserForm, inserimos o DataGridView. UserContra, o DataGridView. Nós habilitamos aqui a opção de classificação da coluna. Isso permite realizar a classificação em alguma das quatro colunas existentes no Grid. Bom, uma outra coisa que vamos fazer agora é fazer o tamanho de cada coluna de acordo com o seu conteúdo. Ou seja, observe que todas as colunas têm a mesma largura. Nós vamos colocar, então, a largura correspondente a cada coluna aqui, para que facilite a visualização, principalmente no mundo do vendedor, que pode haver nomes muito grandes, ou ajustarmos também de acordo com o espaço que está aqui. Para isso, vamos criar, então, uma subrotina para a exibição da largura da coluna e o nome da mesma. Vamos denominar de cabeçada. Vamos denominar de cabeçada. Vamos colocar aqui o nome do Grid e utilizarmos aqui. A primeira coluna que será exibida será zero. Vamos usar aqui o GridTaste para exibir o lugar da coluna. O nome dela foi criado para o vendedor. O nome Código. Vamos colocar o código todo minúsculo e sem acento aqui. Vamos denominar aqui a palavra Código. No texto da mesma coluna que será exibido, terá esse conteúdo que está colocando aqui. A próxima ação será que determinarmos qual largura dessa coluna. Vamos colocar 60. Vamos fazer um teste. Vamos chamar essa rotina aqui do cabeçalho. Quando exibir o Grid, nós vamos fazer a exibição do cabeçalho. Vamos colocar aqui só fazer um teste e depois podemos utilizar em outros locais também. Assim que ele exibir o Grid, ele vai também vir aqui no cabeçalho e formatar a coluna código. Ele já colocou aqui o código com acento na foto da coluna e já diminuiu constantemente o tamanho da coluna. A gente pode até colocar um valor menor. Colocar aqui 40. Colocar um pouquinho a coisa a mais aqui e já dá para a gente para o visual. Próxima coluna. Colocar um pouquinho a coisa a mais aqui. Colocar um pouquinho a coisa a mais aqui. Vamos ver se esse tamanho está ok. Agora vamos alterar aqui as outras duas colunas. Colocar um pouquinho a coisa a mais aqui. Vamos. 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 Obrigado. Obrigado. Bom, vamos confirmar aqui para ver como ficou agora a inspeção no grid. Aqui vocês podem ajustar de acordo com a vontade de vocês acharem melhor aqui, de colocar a largura maior ou menor, podemos comentar aqui o nome do vendedor, a largura, e colocar o conteúdo um pouquinho maior, ou seja, você pode ajustar de acordo com o que você achar melhor. Agora, vamos fazer agora a inserção aqui na caixa de texto pesquisa, quando fizermos a pesquisa pela inicial aqui, por causa da B, ele vai filtrar todos os vendedores que começam com a DTB e assim sucessivamente. Aqui, duplo pick na caixinha da pesquisa. 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 Aqui, ao contrário da instrução feita anteriormente, quando chamamos a Weasby Grid, nós vamos passar para o parâmetro da caixa de texto pesquisa, que assim que cada texto for inserido ali, cada letra, cada carácter, já vai filtrando dentro do Data Grid. Ou seja, é na caixinha de texto pesquisa que eu vou estar informando o conteúdo que eu quero que ele exiba. No exemplo que a gente fez inicialmente, como fizemos isso? Nós utilizamos apenas a chamada da subrotina, em que passamos entre aspas nada. Ou seja, ele vai entender que a gente vai pesquisar todos os registros. Então aqui, o que eu inseri na caixa de texto pesquisa, ele automaticamente vai na classe vendedor, na rotina pesquisa nome, e vai filtrar o nome ou os caracteres que assim foram inseridos. Vamos fazer o teste. Aqui, é uma forma muito rápida de a gente fazer a pesquisa, indicando as letras que farão aqui a filtragem dentro do Data Grid. Para terminarmos, vamos fazer, então, o processo de aplicar, dois cliques aqui, por exemplo, no código ou no nome, ele vai carregar para cá e vai permitir que eu altere o registro já inserido. Então, vou selecionar o Data Grid View e na propriedade aqui, na área de propriedades, vou ativar os eventos aqui desse Data Grid View. Então, no evento Dolby Click, ou seja, quando houver o duplo clique, eu vou fazer a colocação em cada caixinha de texto do valor inserido na tabela. Então, no caso aqui... Então, vou dizer para quando houver o duplo no Data Grid View, na linha que eu especificar, e no Data Grid View, eu vou pegar os valores inseridos em cada coluna e posicionar nas caixinhas de texto. Então, para isso, eu vou usar o método corrente Hall da classe da área de View. Vou usar aqui o Cells, que vai identificar qual coluna que eu quero pegar, ou seja, qual o índice, né? Porque o código, embora seja a primeira coluna, ele inicia no Grid em zero. Quero pegar o valor e exibir como string. Então, dentro do código vendedor, na caixa de texto, eu vou inserir o conteúdo na linha que eu clicar no nosso Grid View. Vou fazer o teste. observe que na caixa de código ele já está com o valor inserido. Vamos proceder também com as próximas linhas aqui. que eu vou indicar a coluna que eu quero. Então, eu vou indicar a coluna que eu quero. observe que aqui a propriedade a package, ela tem que receber um valor também booleano. Porque o data preview, ele tem um valor ali colocado como booleano, mas ele é afrontado como string, né? temos que fazer então a conversão para que o valor seja corretamente inserido dentro da mesa. Vamos fazer aqui a checagem para ver se está tudo ok. Bianca está funcionando perfeitamente aqui o código. Agora falta ativarmos aqui o grupo box de dados e o botão salvar para que seja possível efetuar a conclusão e gravação dos dados que serão previamente alterados. Então, aqui um de baixo vamos ativar habilitar o grupo box de dados botão salvar também podemos se necessário se achar vocês também podem achar necessário fazer essa alteração enviar o foco para a caixa do vendedor nome dele. Vamos ver se o processo aqui está ok. Aqui temos um erro. vamos fazer o teste então para ver se conseguimos alterar então o nome de um vendedor. Aqui vamos alterar o nome da Bianca referente de objeto não definida ou seja o código aqui ele não permite a alteração do registro agora vamos ver por que no botão novo indicamos que a propriedade tag recebe incluir só que quando nós vamos salvar vamos fazer um debug aqui para verificar o que pode estar acontecendo não vou nem alterar para que a gente consiga ter mais agilidade de otimização do código tempo então aqui ele está esperando que eu consiga que eu decido se eu quero realmente salvar as informações ou não vou apertar a tecla F11 e vou confirmar que sim vou apertar no F11 aqui ele está distanciando a classe de vendedor e aqui vamos ver o que tem dentro do botão novo lá está nulo ou seja não foi passado nenhuma informação nenhum conteúdo para essa tag ser armazenado isso que acontece ele pergunta o botão novo conteúdo igual incluir ele se perde porque está nulo acaba gerando o erro vocês já viram anteriormente aqui exibe esse erro não foi definido então a gente vai fazer o que aqui no duplo clique do botão do 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 nós vamos inserir aqui vai fazer a tag que ele vai receber editar ou seja ele vai também agora ter o seu valor porque eu estou fazendo alteração botão novo incluir e no botão novo aqui do duplo clique no botão do serve de view nós colocamos editar vamos ver se agora o processo é feito de forma ou vai passar sanado vou tirar aqui o point publicar aqui na símbolo aqui a circunferência e continuar o processo agora foi efetivado com sucesso e aí automaticamente o grid é atualizado também vamos aqui fazer a a Silva ele pegou as duas linhas aqui Bianca e Elisa uma outra questão que gostaria de salientar aqui é sempre a colocação de espaço para qualquer erro que possa acontecer por exemplo aqui no vales do insert é importante ter espaço aqui no update do vendedor que é atualizando a tabela vendedor é importante que existe espaço porque senão a instrução ficará junta aqui a tabela vendedor isso quase não há erros vou até fazer o teste aqui para vocês notarem que é importante a inserção de espaços ele se perde porque ficou com comando só ou seja vendedor 7 ficou como sendo o nome da tabela update espaço vendedor espaço para que ele separe o nome da tabela das instruções que vêm a seguir ok muito obrigado e até a próxima aula tchau